E apesar do ocorrido, decidimos seguir com o plano, não deixar isso nos abalar E vir conhecer o que a gente queria tanto conhecer Que como eu falei pra vocês, é algo inacreditável que a gente nunca viu antes na vida E a gente vai mostrar tudo pra vocês E como vocês estão vendo, aqui é permitido animais Laila tá ali, Guquinha tá aqui Guquinha é doido, quase pulou esse muro já Acho que ele viu o Diego olhando pra baixo, ficou curioso e quis pular também, né, Guga? Ainda bem que ele tá com a guia, seu maluco Quer pular dentro da cratera do vulcão? Olha ele Vamos andar, vamos andar, Guga Olha isso, gente, o pôr de sol na cratera de um vulcão Saindo a fumaça dele e tudo Tem muito turista também, muito Eu acho que esse é o lugar mais turístico da Nicarágua Subir essa escadinha aqui pra ver se a gente consegue ter um ângulo melhor A Nicarágua tem no total 14 vulcões E num espaço, num território um pouco menor que o estado do Ceará E apesar de ter 14 vulcões aqui Esse que a gente tá aqui, o vulcão Massaia É o mais impressionante de todos Porque ele é o único que você consegue ter contato com a lava Você consegue visualizar a lava do vulcão, gente Aquela coisa vermelha, borbulhando Dá pra ver aqui Assim que escurece você consegue visualizar A gente chegou aqui no pôr do sol Que é o melhor horário pra você chegar no parque Depois das 4h30 da tarde E a gente consegue ver uma fumaça muito forte Saindo da cratera do vulcão Esse vulcão não é aquele vulcão icônico Assim, né, o famoso vulcão em formato de cone Ele é uma cratera que no meio do nada A gente tá apenas a 530 metros de altitude Então a gente não tá numa altura super alta A altitude aqui não é das maiores Tanto que o clima tá bem agradável Mas você consegue ver toda essa cratera aqui É muito impressionante, gente A cratera do vulcão ativo Eu nunca imaginei que fosse ver isso na minha vida Não tem cheiro nenhum, né Não tem cheiro nenhum Estamos sentindo cheiro nenhum Só dá pra sentir um quente, assim Vindo da fumaça O quente dele Essa mureta é quente Mas eu não sei se é por causa do sol também Faz muito sol, muito calor aqui durante o dia E parece que a fumaça tá aumentando Então dá um pouco de medo Porque... Meu, olha ali Mas que digam que seja monitorado Eu não sei se dá pra confiar mesmo Se é monitorado Não, você não tá entendendo Eu tô te filmando E a natureza é um negócio muito imprevisível Ele pode explodir a qualquer momento Eu acho que é um risco, sim Fica aí, Mayara Vou mostrar com o pessoal aqui, ó Guga tá no meu braço Vem, Guguinha, aqui rapidinho Deixa eu mostrar aqui pro pessoal do YouTube Olha isso, pessoal Olha essa fumaça E tá bem quente, assim Tá, tipo... E o tamanho da cratera também é impressionante É uma cratera gigantesca É muito grande Eu imaginava que fosse algo menor Olha a hidratação Guguinha não larga mais a garrafinha dele Aí, ó É a companheira, né? Onde a gente vai agora Tem que levar o Guga E a garrafinha de água dele Daqui a pouco tem que fazer a marmitinha O papá É uma criança isso Pronto? Só queria molhar o bico Quer mais? Parece que já dá pra ver a lava vermelha Mas tá com corrida, gente Não tem uma frestinha Que a gente consiga entrar ali Pra colocar a cabeça A gente tá esperando Uma hora esse povo vai embora E vai ficar só pra gente A gente vai conseguir ver E fazer as imagens que a gente quer Mas por enquanto tá cheio de gente aqui E esse é o melhor ponto pra visualizar Então bora esperar Surgir uma fresta pra gente entrar ali Caraca, gente Dá pra ver mesmo Olha a lava lá embaixo, né? Tá ali Fervilhando Fervilhando Não sei se vocês vão conseguir ver com a câmera Olha lá, olha lá Tá subindo mais Tá borbulhando Dá pra ver no celular? Dá Nossa, dá pra escutar lá borbulhando Tá subindo mais Não sei o seguinte Não sei Não sei Não sei Tá ser Bom dia, a gente saiu do vulcão ontem à noite, a gente ficou até o último minuto, podia ficar até 7h30 da noite, a gente ficou até 7h30, olhando, observando aquilo que a gente nunca tinha visto antes, realmente foi algo muito espetacular para a gente, a gente achou que valeu muito a pena, algo inédito, algo que a gente nunca tinha visto e que são poucos lugares do mundo que você tem acesso a ver uma lava do vulcão, de uma forma tão simples, então só para vocês terem uma ideia, a gente dormiu aqui na frente do parque, vou tentar mostrar melhor para vocês como é simples de chegar aqui, a gente está perto da capital, Manágua, e muito perto de Granada, uma das cidades históricas mais turísticas aqui da Nicarágua. Esse aqui é o parque, então a gente teve que sair 7h30 da noite porque eles fechavam esses portões, só que já tem um ponto de overlander lá marcado que eles permitem dormir aqui na frente, então foi aqui que a gente dormiu, quando a gente chegou já tinha esse caminhão gigante, é um motorhome também, parado nessa vaga, a gente ajeitou as vans aqui, então somos em 3 motorhomes essa noite, ali já é a rodovia, a gente está bem próximo da cidade, a gente veio pela autopista o tempo inteiro, não teve que desviar, pegar caminho estreito, não, a gente está próximo da autopista, entrou aqui no parque, dentro do parque a gente anda mais alguns quilômetros de carro, e já chega lá, não tem que fazer trilha, caminhada, nada disso, então é muito simples o acesso, a gente gostou demais e dormimos maravilhosamente bem aqui, uma noite muito tranquila, né meu amor? Muito. Acordamos agora, prontos para seguir viagem, já rumo à próxima fronteira. E hoje começa a preparação para sair da Nicarágua, a gente mal entrou e já vamos sair, o objetivo é cruzar a fronteira amanhã, então hoje a gente vai começar com os preparativos, a primeira coisa é sacar dinheiro, a gente vai sacar dólares, porque tem que pagar para sair da Nicarágua, tem que pagar para entrar em Honduras, e a gente pagou o ingresso do parque ontem 10 dólares em dinheiro, em espécie, na fronteira também só aceita espécie, então a gente vai procurar mais um lugar para sacar, e a gente está agora em Managua, capital aqui da Nicarágua, uma cidade grande, bonita, estruturada aparentemente, com muitas redes, tem Walmart, tem McDonald's, tem Pizza Hut, vários restaurantes americanos de rede, organizada, não tem buzinê, não tem aquela buzina toda, nada, vou mostrar um pouquinho para vocês da cidade, e é isso, o objetivo é só passar aqui mesmo para sacar o dinheiro e já seguir viagem rumo à fronteira, e vamos ver o que nos aguarda até lá. Foi rapidinho aqui, tchau, muitas graças, a gente conseguiu sacar já, partiu, imprimi documentos agora, o lugar é bem organizado, uma estrutura boa, foi rápido também, então a gente gostou bastante daqui. Ó, viemos aqui nessa fotocopiadora, muito boa, já deixei até minha review no Google, porque os caras são bons, altíssima qualidade a impressão, já tiramos todas as cópias, emplastificamos, aproveitei para emplastificar o documento do carro também, porque ele estava começando a ficar gasto, e agora, se parar da gente, a gente tem a cópia colorida, impresso em alta qualidade da nossa habilitação, com a data boa, original, e emplastificado, então depois a gente entrega essa cópia, porque ela vai estar parecendo um original, entrega ela, e se eles quiserem ficar com ela, tudo bem, fiz umas três de cada, né? Vamos para a próxima, para que tenha mais que três barreiras, mais que três blitz, bem bonitinha a cidade, aqui agora a gente vai no Walmart, o Du quer comprar um extintor novo, eu queria ter, não sei, já teria, acho que no Walmart é mais garantido, mas o Walmart está bem na, acho que está lá no lugar que a gente passou, cheio de polícia, chaves, pessoal, a gente passou no Walmart aqui agora, em Managua, para comprar um item muito necessário, que a gente estava precisando, uma raquete de pernilongos, mas enquanto a gente estava parado, tinham muitos motorhomes ali no estacionamento, muitos não, tinha um, né? Um ou dois. E foi o rapaz do motorhome? Conta aí, que ele falou para o Diego. Não, segurança do local, do estacionamento, falou para mim, que eu falei para ele, ah, e conversei do Brasil, super gente boa, aí eu falei que eu tinha gostado muito da Nicará, dessas coisas, né? Mas que a única coisa que eu não gostei foi dos policiais, que eles paravam toda hora, tal, e uma das vezes, e aí, uma das vezes, eles deram uma multa para a gente, por excesso de velocidade, tal, tal, tal. Aí eu falei, mas a gente não acha que não vai pagar a multa, porque a gente está indo para Honduras agora, será que tem algum problema? Aí ele falou, ó, eu aconselho você a pagar a multa, porque se eles pararem pela segunda vez, eles vão apreender o carro. Aí eu falei, então tá bom. Já liguei para a Maiara na hora, já falei para ela, ó, vamos pagar essa multa aí, que se eu não quero dar ruim aqui na Nicarágua, não, ficar preso nesse país aqui, para mim, não... Deus me livre. Deus me livre. Deus me livre. Eu estava no Walmart, aí o Diego Bumerson com segurança, ali dentro do Walmart mesmo tem o banco, a agência do banco, e eu consegui pagar, né, com aquele papelzinho amarelo que eles deram. Ficou 22 dólares, eles ainda me deram 40 cordobas de troco, então pelo menos eu botei aqui um dinheiro local para mostrar para vocês, ó, aqui, ó, a nota de 20 cordobas. Isso aqui dá aproximadamente 1 dólar, né, 40 cordobas. E me deram o recibo, né, o comprovante da multa, que é este aqui. Então aqui, paguei a multa no valor de... Opa! 750 cordobas. Aí está falando aqui, ó, multa de trânsito. Então, por via das dúvidas, para não ter mais problemas, a gente está com a multa paga. Já imprimimos aqui a habilitação com a data certinha, para não ter mais nenhum problema com relação a isso. Mas é isso, galera. Um amigo nosso foi parado para o extintor, outro velocidade. Esse outro amigo nosso, que já está lá em El Salvador, que passou por aqui, levou uma multa com a mesma policial. Aí eles implicaram por causa do extintor. Então, a princípio, pararam para outro motivo, ficaram procurando, acharam o extintor vencido. Aí falaram, ah, a gente vai multar por causa do extintor. E aí, deram a opção dele pagar a multa ali na hora, né. Ou seja, é isso que eles querem. Uma propina para você pagar a multa ali na hora. Eles aceitam 10 dólares, 15 dólares. Na verdade, até mais simples, né. Sabe mais barato do que vir até um banco pagar 21 dólares de multa, ficar com a habilitação apreendida. A gente deixou a habilitação lá porque estava vencida, aquela não ia servir de nada. Mas se fosse a habilitação certa, a gente tem que voltar até lá agora para buscar habilitação. Um transtorno, uma dor de cabeça. e a gente está rodando já há mais de um ano, né. A gente passou pela Argentina, que tem muitas histórias de policiais corruptos. A gente rodou entre rios inteira e nunca teve problema com policial corrupto. A gente nunca pediram nada para a gente. A gente passou pelo Peru. A gente conhece muitos viajantes que têm problemas com policiais corruptos ali no Peru. A gente teve zero problema no Peru, nunca tinha acontecido. Então, essa foi a primeira vez na viagem que aconteceu isso. E a gente preferiu pagar multa do que pagar propina para ele. Porque, enfim, acaba incentivando que eles parem mais e mais. Eles têm a placa estrangeira e já falam, opa, vamos ganhar uns dólares desses daí. E já param, já fazem desse jeito. Mas agora a vida que segue. Agora cada barreira policial que a gente passar até a fronteira, a gente vai ficar só invisível, só invisível, só invisível. Torcer, rezar para não parar na gente. Ali, ó. Passou uma com dois policiais distraídos. Tomara que eles estejam todos em horário de almoço agora. Mas estamos saindo de Managua e indo na direção à fronteira. Você lembra o nome da fronteira? Não, mãe. Próximo a Leão. Hã? Leão. É, Próximo a Leão. Vou ver aqui o nome certinho e falar para vocês. Mas agora é a estrada. Tudo resolvido, documentação, dinheiro, muita paga. Bora sair dessa Nicarágua. Bom. Galera, conforme a gente falou ontem, são 14 vulcões aqui na Nicarágua. A gente está vendo outro aqui, ó. A gente fez um take agora há pouco. Deixa eu ver se ele vai aparecer de novo. É um vulcão enorme. Ele tem quase 1.300 metros de altitude. E é o vulcão Momotombo. Fica a próxima cidade de Leão. Ali ele. Mas é assim. E esse vulcão Momotombo fica localizado às margens do rio Managua. Ele tem uma erupção em 1667, quando os colonizadores espanhóis estavam chegando aqui na Nicarágua e expulsou eles ali daquela cidade que fica nos pés do vulcão, que é Leão. Hoje Leão está em outro lugar, mas ainda tem as ruínas de Leão, da cidade antiga de Leão. Então eu acho que provavelmente é para visitar essas ruínas, essa cidade aí de 1600 e tralala. Mas a gente está passando reto, a gente está indo para a fronteira. porém a gente consegue ver as fumacinhas saindo aqui. Eu acho que são fumaças, não tenho certeza se são fumaças ou nuvens saindo aqui do vulcão. Bem bonito, está numa estrada. E se deparar com vulcões, né? Está dando sono. Está dando sono? Fica reta, galera. Aliás, as estradas, uma coisa boa para falar depois de falar tão mal dos policiais é que as estradas são boas aqui na Nicarágua. Muito boas, né? Sim. E olha, agora ele está na nossa frente. A pista virou, né? Mudou a direção. Nossa. Olha a cratera dele. Que loucura, velho. Olha. Caraca. Aqueles casos, né? Enxofre, né? Deixa eu ver se tem no Google falando quando teve erupção. Deve dar para subir lá porque tem umas pontas, tem umas antenas lá na montanha aqui que está atrás dele. Dá para ver? Aham. Um pontinho. Aí ele deve ter alguma coisa para visitar. Pode ser que sim, se eu consiga subir naquela montanha e ver ele de pertinho ali. Invisível, estou invisível, estou invisível. e não estou invisível, não. Está pedindo triângulo e extintor. Eu estou. Oi. Pega aí o extintor, o triângulo está tudo embaixo. Graças a Deus. Tchau. 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 Nos liberaram, nos liberaram. Liberaram do meu fran também. Meu Deus. Que medo. O que ele queria ver lá no Porta Malu? Ele queria só que abrisse. Ele dá uma olhada. Ai, ai, ai. Opa, ai. Ai, que medo, que medo. Liberados. Nossa, ele pediu para ver o extintor, mas não viu a data, né? Ai, meu Deus do céu. Ele pediu para ver o extintor. Não, a real foi assim. Triângulo. É. Vai procurando, né? Vai procurando. É, ele mandou abrir, ele pediu para abrir o porta-malas, mas assim, educado, nada grosso. Só sem risadinha, mas é que nada. É, sem risada. Ai, eu abri o porta-malas, fiquei ali conversando, ai, ele perguntou com o que a gente trabalhava, eu falei que a gente trabalhava online, com rede social e tal. Ai, ele falou, mas que, como? Eu falei assim, ah, a gente tem um projeto de dois anos, a nossa cidade é uma cidade bem pequena, nós somos de Osasco, galera, tem quase um milhão de habitantes. Nossa cidade é uma cidade bem pequenininha, e o governo está ajudando a gente a fazer do chuaia até o Alasca. Aí o cara ficou me olhando, só achei que esses caras do Brasil são meio humildão, não vou pedir dinheiro para eles, não. E ficou de boa, falou para pegar o extintor e tal, mostramos, tem tudo. O cara não vai, ele deve pensar assim, ah, meu, aonde eu? É, tem extintor, tem, tem triângulo, tem. Tem tudo. Tem habilitação? Funcionou, tem. Funcionou a habilitação. E ele não parou por algum motivo específico, igual ontem, que eles pararam falando que era por causa de velocidade, já acusando que a gente tinha cedido o limite de velocidade, né? Não, porque estava tudo certinho. A gente está indo a 50 por hora agora também, não pode nem falar que foi velocidade. Ai, que alívio. Vamos sair dessa Nicaragua sem mais uma multa, se Deus quiser, sem ter mais uma habilitação aprendida. Acho que agora está tudo certo. Bora seguir. Bora. Bora seguir apreciando a vista dos vulcões. Pelo menos a vista está bonita, gente. Dá para ver as crateras dos vulcões. Mas tem dois. Na hora que ele parou, a gente tinha um mais baixo, com a cratera mais aberta ainda, que eu não consegui filmar, obviamente, na hora. Mas olha esse. Mais uma. Vamos lá, amor. Estou invisível. Estou invisível. Posso. Vai mandar passar? Baixar o celular. Quase que a gente comete uma infração em frente, agora é o policial que não viu a gente. O cara saiu em cima da gente, a gente teve que jogar o carro. Mas passamos ilesos. Menos uma. Estamos quase lá na fronteira, galera. Faltam apenas 39 quilômetros. Chegamos aqui no nosso quintal de hoje. Hoje a gente só dorme aqui e só sai amanhã para ir direto para a fronteira bem cedo. Agora são 3 e 1 da tarde. Então amanhã a gente deve acordar bem cedinho para fazer a fronteira. Tem que estar um calor, um sol para cada um. Está quente, né? A sorte é que aqui ainda rola um vento, uma brisa, mas está muito, muito quente. A gente vai ter que ficar aqui agora, né? Num solzão. Será que não tem uma sombrinha? Porque a nossa bateria está até carregada. Carregou bastante hoje. Se tivesse uma sombra embaixo daquela árvore, acho que não vai fazer sombra não, né? É um terrenão sem sombra. Paramos aqui numa vaguinha. Primeira coisa é colocar nosso blackout da Arpini para não deixar o calor entrar aqui pelo vidro da frente porque está muito sol e não tem sombra. Não vai ter sombra. Então a gente coloca aqui. E temos uma novidade também. O nosso cupom da Arpini antes era de 5% de desconto. E a partir deste vídeo, a partir de hoje, os nossos seguidores têm 10% de desconto com o cupom NEXT10. Não é mais NEXT5, agora é NEXT10. E vocês vão ter aí 10% de desconto nos blackouts da Arpini, que sinceramente a gente não vive sem. São os melhores do mercado. Todos os viajantes que a gente conhece que tem amam também, assim como a gente. E eles são perfeitos. maravilhosos. Segunda coisa aqui, que a gente fez. Armou já o acampamento com um todo do Dudu e da Fran. Viaje porque precisa. Esse todo está salvando porque está uma lua, galera, um sol para cada um. Olha isso daqui. Está muito, Calma. É muito. Então o Guguinha já comeu. A Fran está fazendo um almocinho. A Mayara também está fazendo um almoço aqui. Vamos perguntar para ela o que ela está fazendo. Vai sair um frango com batatas e um macaroni. Uma especialidade da casa, mas isso aqui é diferente. Amor do macarrão, galera. Mudamos o formato. Canelone. Ah, canelone. É canelone. Ah, mas vai ser macarrão. Mas é gostoso. Canelone. Tem que fazer o frango também porque a gente vai passar na fronteira, não pode ter comida. Já aproveitar e cozinhar toda essa carne que a gente tem crua. Isso aí. A Mayarinha manda muito na cozinha. Não só ela, viu? A Fran também. Vocês vão lá no canal dela, lá vocês vão ver as comilanças, né, Du? A Fran cozinha bem ou não? Oh, muito bem. Maravilhosamente bem. Então é isso, pessoal. Esse calor todo que a gente está aqui, amanhã a gente vai cruzar a fronteira de Honduras e chegar até El Salvador. Vamos tentar fazer esse trajeto todo só em um dia. Mostrar aqui pra vocês que a gente já almoçou, cada um está na sua van, trabalhando, fazendo o que tem que fazer. Então, nos vemos no próximo vídeo com muita história e muita alegria. Valeu, pessoal! Tchau! I've been in your waters Been knocking at your door I know one thing for sure I've never been so close before than the wrong thing for you So, . Obrigado.